Oi gente, me chamo Mônica Guterres e trago neste vídeo um pouco dos meus acessórios de filmagem. Espero que você goste desse vídeo, já deixando o seu like, comentando e compartilhando para os amigos. Comprei essa GoPro no site da Wish e ela veio com esse acessório aí para proteger em mergulhos. E realmente protege, porque eu já mergulhei com ela e fica super protegido. Essa câmera é boa para gravar de dia, gravações externas. Interna ela não fica boa, tá? Outra coisa, esse bastão flutuante aí é essencial para você não correr o risco de você perder sua câmera. E você pode tirar suas fotos e gravar os seus vídeos na tranquilidade, porque ele vem com uma cordinha que prende no seu braço. E é muito bom. A profundidade do mergulho vai depender da câmera que você está usando. Como essa câmera não é original, é só dentro da caixinha mesmo que ela funciona. E essa cordinha azul aí ajuda muito, porque o bastão ele já frutua, né? Ele já não afunda. Mas com a cordinha, você não corre o risco de perder, né? Se você estiver no mar e a onda levar e você perder sua câmera, mesmo ela frutuando. Porque eu não sei nadar. Então se ela sair da minha mão, a onda vai levar e eu vou perder ela. Os valores da câmera vai variar muito de onde você está comprando. Existem vários sites, como o Amazon, que vende kits para a GoPro muito em conta. E nesta caixa veio também o acessório para você colar em cima do seu capacete de bicicleta, de moto, para você gravar a sua viagem. E também veio com um bastãozinho ali que precisa de uma outra parte para ficar completo, para você poder usar sem a caixinha da GoPro. Não sou especialista, tá pessoal? Mas são os que eu uso para gravar meus vídeos externos. Vou mostrar aqui também que você pode comprar o original. Sim, deve, mas quando você não tem dinheiro, você comprando uma similar, você também consegue fazer seus vídeos. Vai comprando, é baratinho nesses sites chineses. E você vai montando o seu equipamento de filmagem. E as minhas netas, os meus netos, eles gostam muito. Porque quando estão na piscina, estão na praia, você consegue fazer uns vídeos bem legais. Quando eu for de novo à praia, eu vou gravar para vocês e vocês vão ver a qualidade dela no externo e dela no ambiente fechado. E não sou especialista, como eu já falei anteriormente, mas eu sei quais são os equipamentos de qualidade. Então, nessa série, vou estar trazendo para vocês todas as minhas câmeras que eu uso para fazer os meus vídeos. E eu edito no meu celular. Eu tenho um editor pago no meu celular. E eu edito nele e fica bom. Porque nesse editor eu tenho cortes que eu posso fazer. Eu posso acrescentar animações. E nessa GoPro, tem outros acessórios. Mas eu só tenho esse, gente. Eu só comprei esses dois. Um eu comprei pela Shopee. E a câmera eu comprei pela Wish. Espero que você goste desse tipo de vídeo. Deixa no seu like. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!